O Pilar do Oceano Atlântico Norte O Pilar do Oceano Atlântico Norte O que eu estava sentindo o tempo todo Pertencia a você Ick de Fênix Volte o fantasma de Fênix O segredo de Poseidon Agora eu posso arrancá-lo Direto da sua mente Athena Mande-me matar Athena Agora que ela encarnou na Terra Athena não é a única A Ioros vai suceder o Grande Mestre Então você precisa matar o Velho Tolo antes disso Irmão Seja honesto consigo mesmo Sei que foi criado desde pequeno Para que o seu coração fosse o de um Deus benevolente Mas eu também sei Do seu segredo sombrio Há um mal dentro de você que é tão grande quanto o meu Já chega! Um demônio como você não pode andar livre por aí Eu mesmo Vou jogá-lo na prisão do Cabo Sunion Quando eu fui confinado por Saga Na prisão do Cabo Sunion Eu estive à beira da morte Até que um dia Senti um cosmo quente Eu senti um cosmo cheio de paz Que salvou a minha vida Mais tarde Nas profundezas da prisão Eu encontrei o tridente de Poseidon E ele O tridente Me trouxe a este templo Eu consegui agitar A alma de Poseidon da ânfora de Atena Mas o espírito de Poseidon Repousou no corpo de Julian Solo Voltou a seu sono Essa é a chance perfeita Pela qual eu estava esperando Com Poseidon trancado em um sono eterno Eu posso ser o comandante dos generais marinas E governar tudo Governar como um verdadeiro deus Não vai acontecer, canon O quê? Saga? Sei que você pensou que tivesse enganado, Poseidon Enganar um deus é realmente um pecado muito grave Tudo o que eu fiz Foi em nome de Atena Maldito Saga Poção hipócrita Lutem Outra dimensão Estou impressionado Veja a destruição das estrelas Explosão galáctica Triângulo de ouro É só isso? Aí! Jatão é imperial É só isso? É só isso? Tomás! Explosão galáctica! É só isso? Desgraçado! Desgraçado! Comigo não! Você não é páreo pra mim! Porra seu! Oh maísteo! Comigo não! Veja a destruição das estrelas Isso termina agora! Aí! Porra! Explosão! Galáctica! Nocaute! Vencedor! Você ainda não conseguiu superar seu irmão! Sem problemas! Sai... 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 Ele se... Transformou no Wiki? Aquilo foi tudo uma ilusão? Agora sim está tudo muito claro! Está parecendo que... Os dois irmãos desejam se tornar deuses! Seu plano era controlar os generais marinas e, além de tudo, despertar Poseidon. Agora sim, está tudo muito claro. O quê? Eu ouvi tudo, dragão marinho. Ou, devo dizer, canon, cano de gêmeos. Suas ambições chegaram ao fim. Firene? Entregue. A armadura de Libra para ele. O que pensa que está fazendo? Destruindo o último pilar, é claro. Esse conflito foi um plano seu e não de Poseidon. Agora que nós estamos sabendo disso, tudo perdeu o sentido. Muito bem, Sirene. Pare! Félix! Kiki! Vá ao santuário de Poseidon. Canon, ainda quero perguntar uma coisa. Onde está a ânfora de Atena? O quê? Vamos precisar da ânfora para poder lacrar o espírito de Poseidon de novo. Me diga, canon, onde está a ânfora de Atena? Atoque quando estiver pronto. Vou destruir em apenas um instante. Lutem! Agora você ouve, fantasma de Fênix! E aí? Goste! Olha, Alex! Estou impressionado! Você não é páreo pra mim! Caia nas pendas dimensionais! Triângulo de Ouro! Fora daqui! Qual é o problema? Ouro, seu vencedor! Uma terra nas aves-de-fênis! Toma isto! Ave Beregui! É só isso! Vencedor! Entenda que Atena está comigo! Eu estou completamente envergonhado! Se você está tão curioso para saber, eu não vejo razão para não dizer. A ânfora de Atena está escondida dentro do pilar principal. O quê? Não importa quantos tentem, vocês nunca vão pegar enquanto ela estiver lá. Junto com Atena, ela ficará lá para sempre. Onde pensa que vai, Fênix? Você está com medo de mim? Cânon, é bom que saiba. Você não é mais digno de lutar. O que disse? Espere aqui! Cânon, normalmente eu não deixaria que você saísse vivo assim. Você não só enganou um Deus, mas também seus companheiros que acreditavam estar criando um mundo melhor. A morte é quase uma punição boa demais. Porém, eu não posso manchar a esperança que senti quando meus ouvidos perceberam a música de Atena. O amor dela por aqueles que a protegem com suas próprias vidas. Até mesmo agora, o cosmo de Atena está tentando de proteger. Cânon, se você não consegue reconhecer nem isso, então você realmente não é digno da minha atenção. Eu... Eu... Obrigado.